A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Decorre durante o dia de hoje, na Escola Profissional da Ilha de São Jorge, a segunda sessão da Volta de Apoio ao Emprego 2016 nos Açores. Para além dos jovens finalistas desta escola, marcam também presença na atividade de hoje outros jovens finalistas de cursos da Escola Básica e Secundária das Velas. A Volta de Apoio ao Emprego 2016 nos Açores é uma organização do Europe Direto Açores em parceria com a Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional. Contamos ainda com a participação do psicólogo e empreendedor Pedro Macai, que fará uma intervenção intitulada do CV à entrevista de emprego e com o testemunho de jovens participantes no programa de intercâmbio da Assembleia das Regiões da Europa, Eurodiceia.